E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao Canonave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Digital World Evolution. Antes de começarmos com o ácido do vídeo, vou fazer aquela atualização básica aqui da minha equipe para vocês saberem o que está acontecendo. Muito bem, a minha equipe não mudou nada, muito bem, a minha Angeomon já está pronta para se transformar no meu Fanimon, mas eu já deixei todas as skills no nível 12. E eu já tenho todo o material necessário, só está faltando mais uma Angeomon, então vai demorar mais um pouquinho até eu ter o seu Fanimon aqui, que eu estou pretendendo colocar essa Fanimon no lugar da minha Rosemon, que ela faz par com a Lilithmon e com o Seraphimon, então vai ser melhor eu colocar essa Fanimon no lugar da Rosemon, até porque ela tem skill que dá escudo, recupera HP, é bom colocar ela ao lado do Seraphimon, porque o Seraphimon ele leva muito dano, porque ele é uma personagem defensiva. Então com ela dando um escudinho para o Seraphimon e aumentando o HP dele, vai dar uma ajuda extra para o meu time, e vai aumentar a sobrevivência do meu time, muito bem, eu consegui aqui um Saber Leomon que eu vou usar com certeza para fazer Jogress, e eu tenho alguns outros Digimons aqui, beleza, estão vendo aqui que não mudou muita coisa não, eu já até tentei fazer Jogress aqui e vai ter um vídeo aqui de Jogress que eu vou mostrar para vocês, estou vendo aqui, não está aparecendo aqui, mas está 41 de mil ali e a sorte lá em cima, significa que eu já tentei fazer o Jogress por duas vezes, eu descobri que nessa saga aqui de Jogress Materials, aqui, você é obrigado a usar esses itens aqui, se você não tiver a quantidade de itens suficiente para você usar nessa parte aqui, mesmo que você tenha os Digimons para você usar para fazer o Jogress, você não vai conseguir, então, como eu estou com falta desse tipo de material, vai levar um tempinho até eu juntar uma certa quantidade de material para poder fazer Jogress, beleza? Então, acho que não vai ser assim tão rápido não, infelizmente, mas eu vou tentar usar essa Rosemont aqui que eu tenho com o Saber Leomon, bom, isso, acho que é isso mesmo, aí a probabilidade vai ser um pouco maior de dar certo, porque juntando dois Digimons Ultimates a porcentagem é um pouco maior, mas muito bem, o assunto do vídeo de hoje é o Temer Contest, que é o PVP básico do jogo, como eu já falei para vocês, esse jogo aqui tem a especialidade no competitivo, e tem milhares de competições no jogo aqui, tem o World Temer Evolução, tem o World Temer Championship, tem o Peak Arena, que é essa aqui, Final Arena, que é essa aqui, World Temer Championship, e tem também o Real Time Contest, que você enfrenta os outros players em tempo real, e esses modos tudo aqui, você vai enfrentar a inteligência artificial do jogo e o time dos players adversários, beleza? Esse contexto aqui é PVP normal, é como PVP de todo outro tipo de jogo, que vocês imaginem, você enfrenta a equipe adversária, você vai subindo de liga, e conforme for a sua liga, conforme quanto maior for a sua liga, você ganha recompensas, é basicamente todo PVP que jogo mobile, esse tipo de coisa tem, é esse aqui, beleza? Você começa então no grupo de plástico, e você pode ir até... vamos aqui, Reword, até aqui o Diamond, quando você chega no Diamond, tem Diamond 10 e Diamond 1, as recompensas são essas aqui, beleza? Você fica no grupo de plástico, você vai ganhar 50... 50 diamantes, 5 livros ali pra aumentar o estado do seu Digimons, ali no Brawls você ganha 100 diamantes, no Silver você ganha um random... deixa eu ver o nome disso aqui... Random Evolver Ball, no Gold você ganha 2, no Platinum você ganha 3, tá? No Diamond você ganha 3 de R2, se você ficar entre os 10 melhores você ganha 1 de R3, e esse Ultimate Quality Reverse Credentials, beleza? Se você ficar em primeiro você ganha 2 disso aqui, e 2 disso aqui. Você ganha 200, fazendo 200 pontos você vai pra liga de Bronze, 300 pra liga Silver, 400 pra liga de Ouro, 600 pra liga Platina, 800 pra liga Diamante, você ficando nos 10 primeiros você... consegue isso aqui, isso aqui, e ficando em primeiro você consegue isso aqui, isso aqui, beleza? Aí é só você escolher o adversário, você clicando aqui ó, você pode dar uma olhada no adversário, beleza? Vá ganhando as lutas, que aí você vai sumando pontos, eu vou ganhar 22 pontos aqui, enfrentando esse carinha aqui. Se tudo correr bem, eu posso ganhar, se eu não pegar muito efeito negativo nessa luta aqui, eu posso ganhar. Então vamos ver o que acontece, vambora! Ah, ainda não começo atacando não? Tá bom, já usei um aqui, deixa ele fazer as peripécias dele. Até agora nada que vá limitar meus movimentos, movimentação, tá? Tá, isso, isso, e vamos tentar silenciar os carinhas aqui. Vamos ver se ela vai funcionar. Silenciou dois! Ah, silenciou o Piedmon, isso é muito bom! Os arcos deles são meio chatinhos. Tá, o meu... O Seraphimão tá stunado. Foi o Mega Silenciou que fez isso. É, o ataque dele deixa o stunado. É uma chamada chatinha isso aí. Beleza, dá foi-se um. Foi-se dois, essa luta é nossa, essa luta é nossa. Tava isso, 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 e esse cara já era. Beleza! Foi esse um aí. Vinte e dois pontos aqui pra mim. Ótimo! E aí você também pode pegar recompensas aqui, clicando no baú. Se eu conseguir três, mais três vitórias, eu pego outra, beleza? Clica aqui, aí pega isso aqui. Se eu clicar no Yogen aqui, no Zarif, eu vou completar a luta automaticamente. Se você for forte demais pro seu adversário, você pode fazer isso. Você aperta aqui, ó. Aí você ganha a luta automaticamente, beleza? É uma boa maneira de você ficar jogando PVP com mais velocidade, beleza? Ó, mais de novo aqui. Se eu for demais pra esses caras aqui, então eu posso fazer isso, ó. Aí vai bem mais rápido. Aí eu posso pegar mais uma recompensazinha aqui. Eu posso fazer aqui de novo, ó. Beleza! Se eu quiser trocar de oponente, eu posso aqui vir no Refresh. E aí apertar o Confirme. Você pode fazer isso umas quatro vezes de graça. Depois vai custar diamante, beleza? Aí vamos aqui de novo. Deixa eu ver aqui. É... Vou bem trocar de oponente mesmo. Vou fazer o Refresh aqui. Vou mostrar o Refresh pra vocês aqui, ó. Tá, tá. Vamos vencer do aqui. Pode ser um pouco complicado, mas acho que dá. Vambora! Calma! Calma! Vamos com calma. Vamos deixar ela atacar primeiro. Vamos deixar ela atacar primeiro. Vamos deixar ela atacar primeiro. Vou usar... Nada do meu negócio ainda não. Deixa ela atacar primeiro. Agora... Vamos tentar silenciar aqui. O Fanimon vai ser bem chatinha lá, ó. Porque ela vai ficar dando escudo. Livrar disso aqui. Livrar disso aqui. Livrar disso aqui. É, e livrar disso aqui. Aí a gente ataca de novo. Usar isso. Isso. E... Isso. Tudo é certo. Ótimo! Já me levei do Seraphimon dele. Tá beleza! Quer ser mó chatinho se aquele Seraphimon ficasse vivo. Então, já rodou um ali, tá bom. Vambora! 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 Pronto! Essa luta já é nossa. Essa luta aqui já é nossa. Tá. Perdi um ali, mas tá beleza. Não vai mudar o resultado da luta não. Ah! Esse cara colocou um equipamento nessa... O Fanimon que deu dame... É... Imunidade de dano pra ela. Ou então é... Skill que ela tem. Beleza! Fui pra liga de... Beleza! Bronze. Tá. Vamos ver aqui se esse cara dá pra enfrentar... É... Acho que dá. Acho que dá. Vamos enfrentar esse aqui. Esse Metal Etemon é chato. Chata besta. Detesto enfrentar Metal Etemon, mas vambora. Vamos deixar o cara atacar primeiro. Que ele tem que tentar jogar o ataque. O ataque atleta! Registro! Vem! Até agora ele não usou o ataque de Target dele não. Tá bom. Tá. Vai isso aqui. Vai isso aqui. E vai... Isso aqui. Ah, vamos? Dá pra usar tudo? Tá bom. Então vamos usar tudo. O meu Black Seraphimor já tá nas últimas. Isso é preocupante. O que é isso que você pode fazer? Tome um paciência! Ah, ótimo Já foi Já rodou dois, já rodou dois, tá bom Já rodou dois, tá bom Mesmo que o meu Blackstrap Morra, tá beleza Tenho três aqui ainda pra Segurar as pontas E o Piedmon Ele não é tão Ele é vulnerável Ele morre rápido Mas tá beleza Ah, o dano vai ser pro caso Só no Seraphimon não, tá bom Agora pode receber todo o dano aí Seraphimon, tá beleza Aí, como eu falei O Piedmon já tá quase morrendo com As poison inconsecutivas Que eu dei nele lá Ele é bem rápido, bem forte Mas é bem vulnerável Esse Piedmon aí E morreu Beleza, beleza Conseguiu Conseguiu derrotar dois De meus Digimon Não vai ser suficiente Não, meu querido Agora tchau Beleza, faltam mais duas aqui Eu posso enfrentar esse cara de novo Bora Vamos deixar o cara fazer as coisas dele primeiro Vamos nos segurar Já comecei a pegar efeito negativo aqui Pode ser ruim Essa aqui pode ser ruim Essa pode ser ruim pra mim Mas bora ver Bora ver Que essa aqui pode ser ruim Ele vocau aí Já notou aí Ih, caramba Será que o Seraphimon Tá levando uma lavada aqui, hein Fala sério Tudo que é efeito negativo Ele tá pegando agora É isso que eu falo Se não pega efeito negativo Dá Mas aí se eu Começa a pegar demais Aí começa As coisas começam a desandar Ótimo Um já morreu Aí, de novo, cara De novo Que Edimon desgraçado aí Cara, meu Seraphimon vai morrer Vai morrer, ó Aí, morreu Não pude fazer muita coisa, não Deu pra pegar todo o efeito negativo Do jogo agora O meu Seraphimon, hein Ele provavelmente só Serviu pra apanhar agora Tá bom Se eu me livrar desse Já me livrei, tá bom Acho que a luta tá mais Mais acompanhada Mais É Controlada agora Já foi ciúme Ah, tchau, Pinha de Moça Você não pode perder muita coisa sozinho, não Meu querido Adeus Tá, vamos dar um refresh aqui Pra ver se eu posso pegar uma luta rápida Ahn... Tem esse aqui Que tem o time de diferença E a última, vambora É, ele já vai atacar bem rápido Então deixa eles atacarem aí Vai, ataca à vontade Bem, dano você não deu muito na minha equipe, né Então eu ainda tô aguentando aqui Ô, sua campada de lento, hein Pela mãe da madrugada, hein Vamos lá atacar esses miserentos aí Ahn... Tchau Aqui Tchau aqui Tchau aqui Silenciei o Mujandramon Já me livrei de um Agremon Tá bom Isso Maravilha Isso aqui Isso aqui Dá pra usar tudo Pelo que eu me lembro Pelo que eu vi Mas agora eu já perdi o follow-up lá Tá bom Sem problema Adeus Faltam só dois Esse... Ah, ótimo Ou talvez não Porque esse Mujandramon Tem uma skill bem chata De mortalidade Se a gente ficar usando Eu vou demorar pra matar esse bicho Mas não dei a chance Pra ele usar Perdeu a oportunidade de usar Já era Então a vitória é nossa Tchau Tchau Beleza Se eu quiser agora Jogar de novo Já que eu usei Todas as fechas de BVP Que eu tinha Vou ter que usar 25 diamantes Não é nada Demais não Você já pode usar Duas vezes Já pode usar Duas vezes por dia Mas eu não vou fazer Isso não Já estou Satisfeito com o meu desempenho Pulei pra sexto no ranking Muito bom Então muito bem Vai durar por mais ou menos Uma semana Na segunda-feira Reseta sempre E aí você fica jogando Pra você Ficar jogando Pra ficar Subindo no ranking E ganhar as melhores recompensas Possíveis Beleza E aqui também você consegue isso O emblema do Match Então se você quiser Evoluir o emblema do match Você vai Focar nesse Tamer Contest Beleza Opa Vai Isso Então galera Muito bem É isso Nos vemos nos próximos vídeos E até breve